Desperte sua mente milionária com esta frequência poderosa, projetada para reprogramar sua mente a pensar como um rico e atrair prosperidade. Inspirada no arquétipo da águia, símbolo de visão, liberdade e poder, e nas tradições do Egito Antigo, que reverenciavam a sabedoria e a riqueza, esta prática conecta você à energia da abundância. Ao sintonizar-se com essa frequência, você desbloqueia seu potencial para alcançar grandeza, assim como os faraós e sábios do passado. Lembre-se, essa é uma onda vibracional. Quanto mais você ouvir, maior será seu resultado. Levitate on the stars, I'm my energy. No age vibes, this is my remedy. In a land of dreams where time stands still, I close my eyes, let the universe fulfill, Manifest the dreams, With the power of my mind, New age wisdom, Spiritual fire. New age mind power, Flowing through my soul, Oceans of tranquility, Making me feel whole, Let the energy guide me, To the place divine, New age my power, Path that's mine. And I'm waiting for you, A place divine, Or a power of my mind, But the and that what you see сюда is. I'm looking at it for you on Mars, E, Let the effects divine, A place divine, Is meMa, A place divine, A place divine, You and a place divine. And I'm looking at it, A CIDADE NO BRASIL 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 Um, 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 um Um, 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 um